Muito tempo eu passei, tão distante e tão longe de alguém Que tanto eu quero bem, quantas vezes chorei Ao lembrar dos momentos de alegria que ao seu lado eu passei Mas agora voltei, eu confesso não sei se quem eu tanto quero me esperou Ou se em meu lugar tem um novo amor Muito tempo eu passei, tão distante e tão longe de alguém Que tanto eu quero bem, quantas vezes chorei Ao lembrar dos momentos de alegria que ao seu lado eu passei Mas agora voltei, eu confesso não sei se quem eu tanto quero me esperou Ou se em meu lugar tem um novo amor Será que eu voltei somente pra sofrer desilusão? Porque meu Deus, em te penar, se eu amei com tanta dedicação Se é que eu mereço padecer, se fui um pecador Porque meu Deus, se eu não vivo sem amor 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 Será que eu voltei somente pra sofrer desilusão? Por que, meu Deus, vem de penar se eu amei com tanta dedicação? Se é que eu mereço padecer se fui um pecador? Por que, meu Deus, se eu não vivo sem amor? Por que, meu Deus, se eu não vivo sem amor? Por que, meu Deus, se eu não vivo sem amor?